Estou aqui no Mediterrâneo, pescados e frutos do mar, estou dando uma olhadinha nos vinhos que podem acompanhar uma paella maravilhosa que o Mediterrâneo vai sortear em homenagem ao Dia das Mães. Aliás, serão 10 paellas. Delícia, né? Tem duas formas de você concorrer, ou pelo Instagram ou vindo aqui na loja. E o nosso Butia já está com a mão na massa preparando a paella. Deixa eu ver. Oi, Rê! Acabei de preparar essa paella maravilhosa que você também pode saborear e oferecer para a sua família. É a promoção Big Dia das Mães da Mediterrânea. Olha, são 5 paellas, porções de paella muito bem feitas pelo Big Butia com produtos da Mediterrânea que você vai concorrer para quem comprar lá. E mais 5 para quem seguir no Instagram a Mediterrânea e também a página do Clube do Gordinho. Tá bom? Tá convidado, promoção Big Dia das Mães da Mediterrânea e do Big Butia. Uau, que delícia, Butia! Mas, ó, você de casa, se mesmo com todas essas oportunidades você não for sorteado, não tem problema porque você pode comprar a paella prontinha, tá? Mas encomenda já pelo WhatsApp 993548258 e aproveita, vem conhecer a loja. Fernando Camargo 559 tem estacionamento à porta e estacionamento conveniado. Essa é a Mediterrânea e frutos do mar.